N.D.K. ao vivo no estúdio Show Livre, João Vicente, sejam muito bem-vindos, hein? Obrigado, é um prazer estar aqui, velho. O prazer todo nosso. Olha só, a gente se conhece de outros carnavais lá do Show Livre Day. 2011, hein? 2011. E de cá pra lá, vocês estão muito chiques, meu velho. A gente tá trabalhando pra caramba, João, essa aqui é a real. Estão na correria. A gente, em 2010, a gente tinha lançado o primeiro disco da banda, que foi O Vício, que a gente fez com o Tadeu Patola, um produtor que ensinou muito pra gente. Mas aí, de lá pra cá, a gente começou a trabalhar com as nossas próprias pernas, assim, procurar entender um pouco mais sobre a música e sobre a carreira que a gente tava traçando, o que a gente tá querendo levar pras pessoas, né? E a gente teve oportunidade agora, nesse novo disco, gravado ano passado, lançado esse ano, né? No começo desse ano, de conseguir passar um pouco isso, conseguir passar um pouco mais do que é o N.D.K., tanto sonoramente como atitude, né? Entendi. Então, era o NoDuck ali, o nome diminuiu, mas a experiência aumentou, né? Exato. A gente sempre levou o N.D.K., a gente já usava bastante. A gente achou que foi a hora ideal pra fazer essa mudança. E sim, o nome diminuiu, mas a trampa aumentou. Perfeito. E o número de instrumentos também aumentou. Ô, Pedro, vamos mostrar ali esse case. Olha aqui, isso aqui é muita finesse, meus caras. Estou falando que vocês cresceram aí. Vocês estão muito chiques. A gente tem um apoiador chamado Arm Cases. É tudo obra dele aí. Entendido, meu cara. E olha só, deixa eu mostrar aqui, então, o novo disco de vocês. Vou aqui pro Pedro mesmo. Disco homônimo N.D.K. Meu velho, então vocês gravaram na Toca do Bandido, correto? Exato. No Rio de Janeiro. Toca do Bandido. Lá no meio da floresta da Tijuca. Um estúdio, meu, sinistro. O estúdio mais legal que a gente já passou, sem sombra de dúvidas. E tem muita história também, né? Carrega uma energia, uma história lá que é fora do comum. A experiência, então, foi demais. Foi incrível. A gente passou uma semana lá. A gente ficou hospedado no estúdio. Eles têm esse serviço pras bandas. E é mágico, porque você fica 24 horas comendo música, né, meu? Enquanto tem um lá, tá tomando um banho, descansando. O outro tá gravando. E o outro já tá se empenhando em outra coisa. Aí o disco acaba fluindo. Porque tudo vai, né? Todo mundo junto, em prol dessa coisa, trabalhando ali, vai. A atmosfera boa ali acaba reverberando no disco. Totalmente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que esse disco tem um pouco do clima lá da Toca, sem dúvida. Total. E essas participações aqui? O Medula e o Seu Cuca, né? É, meu. Peso, né? Peso pra caramba. Como é que rolou esse lance aí? O Seu Cuca a gente conheceu aqui em São Paulo, em aberturas que a gente fez pra eles, no Hangar 110 aqui. Duas aberturas. E eles são, meu, sensacionais. O James é um cara totalmente aberto. A gente fez a grava dele lá na Toca. Então ele foi até a Toca, a gente conheceu ele lá. Não, já tinha conhecido aqui, mas recebeu ele lá. Fez toda essa parada. Ele não é letrista, mas ele cantou e, pô, foi muito legal porque a gente mandou uma música e ele já, pô, que música louca, que sintonia louca, não sei o quê. Então acho que calhou. É o reggae do disco, né? E o Medula, pô, o Medula a gente teve a oportunidade de conhecer graças ao Tomás, que é o produtor do disco, Tomás Magno. E aí eles foram até o estúdio e essa a gente compôs junto, que foi a primeira música que é a missão. A gente escreveu junto, o Kelps e o Raoni também são letristas. E foi, meu, a gente tá agora fazendo o clipe dessa faixa com eles, tá se envolvendo, conhecendo a rapaziada e só a gente do bem. Bacana, conta o porquê então sobre esse clipe aí, como... Já pode falar alguma coisa? A gente foi numa reunião ontem, tá tudo ainda meio nebuloso. É porque a gente, a primeira música que a gente trabalhou foi a Evoluir, que a gente também já mandou aí, e agora vai ser a missão. Então a gente tá meio que sentando junto com o Medula porque a gente quer fazer uma coisa meio nossa. A direção vai ser nossa, a gente vai dividir. É claro que a gente vai ter outros profissionais em áreas que a gente talvez não atinja profissionalmente, mas a gente quer se envolver nesse trampo e eu sinto que eles também querem. Então eu acho que vai vir uma coisa boa e vai nascer um vídeo massa. Perfeito, meu caro. E olha só, a gente tá inaugurando aqui a primeira transmissão em parceria do Show Livre com a NET Showme. Você já tem aí uma experiência com a NET Showme, certo? Eu adoro todo mundo. Um abraço pro Rafa, pro Dan, pro Lucas e pro Show Livre. Agora eu me sinto um pouco mais da casa aqui, tô feliz, viu? Obrigado, Oxida, João mesmo, Clemente, todo mundo. Pô, já são da casa com certeza, meus caros. E olha só, pra quem tá assistindo, vamos explicar um pouco como é que funcionam as recompensas? Claro, é porque hoje é tudo diferente, né, meu? Exatamente. Dá pra galera ganhar várias coisas aí. A gente vai ter um ranking, que é um ranking final com os maiores doadores de toda a transmissão. Tem prêmios pra essa galera, prêmios Finesse, que é músicas aqui do NDK. O primeiro ganha uma música, uma música acústica, né? Exatamente, uma música acústica. Vamos usar a nossa cola aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Música acústica gravada após o quê? Após o ao vivo, com a dedicatória. Quando acabar aqui, a gente vai fazer um especial. Uma acústica pro primeiro e um cover pro segundo, o maior apoiador também da transmissão. Perfeito. E o terceiro, quinto colocado, vão ganhar um show livre experience. Massa, hein? Certo? Que você vai ter um acesso livre a um show da banda aqui, camarim, palco, van. E um acesso pro estúdio show livre aqui, acompanhado de uma... com direito a um acompanhante, correto? Boa, pode escolher a banda que você mais gosta aqui pra vir no show livre, né? Qualquer um. E o show também, do NDK, o que for mais perto aí da sua cidade. Aí você vai poder ir lá, conhecer os bastidores. Perfeito. Esses são os cinco primeiros colocados que vão fazer as contribuições, correto? E aí temos aí vários, vários prêmios. Pra quem contribui com quatro moedas, NetShowMe... É porque, meu, quatro moedas é tipo dois reais, né? É muito pouquinho. Então, qualquer um pode dar essa força aí pra gente. A força é pro NDK, é pro show livre, é pro NetShowMe, é pra todo mundo. Então, quanto que é? Quatro moedas, dois reais. Você ganha uma. Vocês vão seguir no Instagram, no Twitter, em alguma mídia bacana? Depende do que a pessoa usar mais. Se for Instagram, a gente segue. Se for Twitter, a gente segue também. Perfeito. Com oito moedas, você vai ganhar um vídeo de agradecimento, correto? É, a gente vai fazer um videozinho aqui com a banda toda reunida. Um videozinho pra ela já pôr lá nas redes sociais dela, falando o nome da pessoa e tal, dando essa moral. Perfeito. E quem contribuir com 16 moedas, ganha nome nos créditos do vídeo, que vão ficar aqui da transmissão, que vai ficar disponível no YouTube. Fica pra sempre daí, né? O nome vai estar lá pra sempre. Perfeito. E todo mundo que contribuir, então, vai ganhar também um desconto de 50% neste disco, correto? É, qualquer. Se o cara quiser dar uma moedinha lá, já vai valer desconto pra comprar o disco. 50% de desconto. Eu tenho aqui um recado, parece que é um placar parcial da Netshowme. Ô, já temos? Galera tá mandando moedas pra gente aí? Aqui são o Top 5. A gente tinha falado que os cinco primeiros colaboradores têm prêmios especialíssimos, correto? Legal, hein, meu? Quer anunciar como é que tá o placar parcial? O Eric Gomes, que tá aqui, né? Olha o Eric ali, ó. O Eric, por enquanto, é o maior doador aqui da parada toda. Ó, roubei seus papéis aqui tudo. Fica à vontade, meu cara. Eu sou tipo agora aqui do... Deixa eu ficar com isso. Beleza. Nada a ver. O Eric, então, meteu 50 moedas lá pra gente. Obrigado. Tá aqui, né? Valeu, Eric. Isabela, 30 moedas. Boa. Salve, Isabela. Dani Werneck. Pô, o Dani é lá de São Carlos, velho. Interior. Obrigado, Dani. Bianca. Amanda Leal. 10 moedinhas cada uma. Só alegria, hein? Perfeito, meu caro. Tem mais alguém que tá aqui pra ver se não vai sair briga? Não, então. Na verdade, tem uma galera aqui que deu umas moedas pra gente também aí. Mas depois a gente... A galera comprou aqui o passe, né? Pro show livre aqui. Deu uma força pra gente. Exato. Pôs as moedas lá. Tem o Grima aí. O Grima é um diretor de cinema sinistro aqui, ó. Juro. Já fez... Você nem imagina o que esse cara já trampou. Presença ilustre. Tá aqui deitado. Salve, Grima! Salve, salve. Só os loucos aí. E a galera do NDK by Fãs. Nosso fã-clube. Flávia. Anne, todo mundo. Toda a galera aqui presente. Perfeito. E o pessoal, aliás, que ganhou a recompensa antes do programa, que foi ali e pegou aquele prêmio pré-programa, ouvi falar que ia ter uma coxinha aí. Tá previsto? Nossa, acabando o show aqui. Padoquinha aqui do lado, coxinha, interação com a banda. É o que mais importa. Na verdade, a gente tá aqui tocando, a gente ama tudo isso. Mas a gente precisa conhecer as pessoas. É isso que a gente gosta na vida. Então, essa oportunidade é boa pra isso também. Conhecer as pessoas. O que é melhor que isso? Perfeito. E pra ficar claro, se você tem dúvidas aí sobre as recompensas, é só você acessar o Dar Moedas. Se você estiver assistindo a transmissão pelo showlivre.com, é só você ir no botão ali Dar Moedas, que você confere exatamente como é que são todas as recompensas. Ou então, se você estiver assistindo pela NetShowMe, é só baixar e o scroll. Eu quero aquele papelzinho que tinha uma pergunta de alguma fã. Ele existe ainda? Tá aqui, tá aqui. Muito bom. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, aquela coisa que não sabe faz também. Olha só, embaixadora do showlivre aqui, a Sara Azevedo. Ela quer saber como foi o processo de composição do CD novo e quando voltam pro Rio e se ela pode casar com o Marcola. São os cabelos brancos que estão causando isso com as pessoas. Tá aberto a casamento, meu cara? É, eu tô atualmente solteiro, até preenchi uma fichinha ali, brinquei com a moça e falei Estado Civil pode escrever mesmo. E é assim, aberta oportunidade sempre. Olha só, mas tá procurado aqui, né? Foi, foi, o processo foi muito bom. Eu acho que foi o que engrandeceu o trabalho, no meu ponto de vista, foi o processo de criação que a gente fez. A gente fez duas viagens pro interior, pra lugares afastados, que não tinha internet, não tinha pessoas, não tinha nada. A gente, desses dois encontros, e claro, de Jansky, a gente já vinha fazendo há alguns meses, ou até anos, a gente gerou 40 faixas, pra com essas 40 faixas na mão, começar a ouvir, digerir tudo um pouco com mais calma, apresentar pra produtores, escolher as pessoas que iam fazer parte, que iam compor a ficha técnica aí do disco. Então eu acho que, no meu ponto de vista, assim, esse foi o ponto que tornou as composições legais. A gente não ter medo de olhar um pro olho do outro e falar, meu, eu acho que isso é isso, isso é isso. Essa compreensão foi muito foda nesse momento dentro da banda. A gente, como amigo, também cresceu muito nesse sentido, porque você tem que ter essa liberdade com o cara que trampa com você, você tem que poder falar as coisas pra ele, ele tem que ouvir, tem que poder retrucar, e tudo tem que ser na boa, sabe? Então, no meu ponto de vista, foi isso que tornou as composições como elas são agora finais, respondendo a Sarah. Do chat também aqui, olha só, bom sinal com certeza. Vou falar primeiro do Twitter, que é a banda Mahalo, tá ligado? Parceiros seus aqui, mandou um tweet, ó, boa vibe dos amigos do NDK, e se possível, Shida, que é o nosso editor aqui, se possível, Shida, me arruma um squeeze e deixa com o Rick, que depois eu pego com ele. Então eu quero fazer ao vivo aqui. Ah, vai fazer essa doação aí pro Mahalo? Tá aqui, tá aqui o squeeze do Mahalo, garantido. Vou entregar pro Rick, olha só. Qual a responsa, velho? A nossa parte tá feita. Ô, Théo, Théo, é o Théo, o Neil e o Pedrão. Rapaziada do Mahalo, é, meu, sangue demais, adoro a banda, sou fã pra caramba. Tá aqui, hein? Perfeito, tá guardado. Olha só, temos várias perguntas, essa daqui veio do chat. Sabemos da forte influência do Charlie Brown Jr., mas além deles, quais são as outras influências? Legal. É que, tipo, eu era muito fã de Charlie Brown, né, quando moleque, assim, em todos os shows, era piradão. Mas a gente até nesse disco tá tentando descolar um pouco dessa musicalidade, tentando achar outros elementos. A gente tá ouvindo muito 311, a gente tá ouvindo muito OutJ, algumas bandas que talvez tenham influenciado em algumas linhas desse novo disco. Até outras coisas. O Misão, o que que a gente tá... Fala umas referências aí, Misão, que você tá... A gente ouviu de gringo, assim, britânico, o Bombay Bicycle Club, a gente tem explorado muito, assim, as camadas de texturas que eles fazem. Também tem até uma influência forte nossa, que já veio aqui também, que é o For Fun, que a gente também tem como referência. A gente adora For Fun. Nacional, várias coisas. Galera mais das antigas também. Mas acho que essas coisas novas é o que a gente tem ouvido nesse momento. Eu diria o OutJ, o 311, por aí. Bacana, é interessante que o Misão comentou das texturas. Eu acho que quando você grave e tal, passa a não ser não só a influência musical mesmo, mas também até de produça, né? Você fica, como é que os caras chegam naquele som no disco e tal? O Chapola produz, né? Tem um estúdio lá em Jundiaí, é produtor. A gente troca várias ideias nesse sentido e eu acho que influencia diretamente, total, todos os macetes envolvidos na gravação, porque tudo tá envolvido no som final, que é o grande objetivo de qualquer músico, né? Então, acho que tudo que passar nesse processo é válido. Com certeza, meu caro. Olha só, temos mais perguntas aqui. Essa aqui é do Mahalo. Paulista FC. Salve, salve, NDK. Olha a moral, hein? Paulista é o time de futebol lá de Jundiaí, pô. Aqui, ó, sonzeira da tarde no departamento de marketing do Paulista Futebol Clube. Abraço. Máximo respeito, hein, meu? Legal pra caramba. A gente é parceirão da galera do Paulista. Rolou uma festa de aniversário agora deles. Quantos anos? 106 anos do clube lá. A gente fez um som, foi irado. Então, deve ter sido o Jurandir que mandou essa mensagem. Um abração. E máximo respeito, Paulista. A gente curte futebol também. Galera é boleira. Certíssimo, meu caro. Olha só. A Nádia Albanes pergunta, não, diz, o desenho do disco novo tá sensacional. Muito foda mesmo. Um beijo pra Nádia. E o desenho foi feito pelo Soniquei, que é um artista de Las Vegas. A gente conheceu através da capa do 311, que é a banda que eu citei, e do The Mars Volta. Ele é um artista, assim, sinistro. E a gente entrou em contato e foi fazendo essa troca até chegar no... Pô, bacana. Vamos mostrar o disco aqui. Olha, você não mandaria ele estar aí na cadeira? Vamos mostrar essa capa elogiada, horas bolas. Tem até um making-off lá no nosso canal, no NDK Oficial, que mostra um pouco do processo. O Sony mandou um vídeo, ele trampa com colagem, né? Então, essa capa é só feita com colagem. E aí ele manda o processo e vai entrando nas camadas, assim. É bem interessante. Mesmo pra quem não entende nada dessa parada artística, é legal ver, porque dá uma figurada em tudo. Total. Olha só, a Nani faz uma pergunta muito profunda aqui. Por que o rock tá fraco no Brasil? Então, na verdade, o rock não tá fraco, não. É que, assim, a galera precisa correr atrás e realmente acreditar na parada. A gente acabou de... Não só a gente, uma galera, trouxe pra São Paulo um movimento chamado A Sena Vive. A Sena Vive SP, no caso. É uma união de bandas que fazem som autoral, bandas independentes, em sua maioria, aqui de São Paulo. E a nossa intenção é exatamente movimentar o rock. Então, você falou do Trella, que veio aqui. O Trella tá envolvido nessa parada. Falou de várias bandas aqui de São Paulo. Então, a gente teve uma reunião esse último final de semana. Mais ou menos 30 bandas reunidas. E a nossa ideia é exatamente mostrar pra todo mundo que o rock tá aí, tá vivão. Então, a gente precisa de vocês pra manter ele assim. Mas a gente tá muito, muito afim de tocar e de levar nossa música pra vários lugares. Como essa galera também tá. Então, junto com vocês, a gente vai longe e o rock chega estraçalhando e tudo o resto. Recado dadíssimo, cara. Isso mesmo. E olha só, o Yannick fala... Pergunte para o Rick que você vai ter que mexer. Exatamente. O que é Teplô? Yannick Babylon Corporation. Do you know? Babylon? Teplô! E o Yannick é um rapper, velho. Sinistro aqui de São Paulo. Gravou uma parada com a gente. Sim, sim. E ele, meu... Sangue bom. Ele tá sempre com a gente agora em todos os shows. É parceiro também aqui do DJ Eric. Toca com o DJ Eric. Parceiro do Grima. Então, a gente respeita ele demais. Saiu um trampo nosso ontem. Juntos da faixa Evolui. Que a gente gravou com um rapzão dele. Com uma parada bem legal. É... Evolui. Quando vi no céu a força Evolui. Salve, Yannick. Perfeito, meu cara. Olha só, a gente tem muita pergunta. Vamos aqui para uma última. A Camila pergunta se vocês foram influenciados por alguma banda que tinha... Que já tinha um apelo de letras políticas. Ah, pô. Várias, né? É assim, ó. O rock tem um papel fundamental. Ele precisa passar alguma coisa para as pessoas. Ele precisa passar uma mensagem. Ele precisa se comunicar. Eu penso assim. E eu acho que condiz muito com o rock esse papel político. Principalmente no momento que a gente vive no país hoje. E, como eu disse, vai viver e viveu. E assim vai ser. Então, eu acho que as bandas têm esse papel e podem usar o microfone para isso. Para conversar. O Charlie Brown foi uma banda que me influenciou muito nesse sentido. O Chorão com as mensagens me influenciou muito nesse sentido. E acho que outros. Titãs. Titã sinistro. Pô. Cabeça de dinossauro. Titãs eu adoro. Então, sim. Me influenciaram. E eu sou totalmente adepto a esse tipo de fala e de movimento, sim. Perfeito, meu cara. Olha só. Então, para quem está assistindo, só para ficar claro mais uma vez, para saber sobre as recompensas, é só clicar em Dar Moedas se você estiver assistindo a transmissão pelo showlivre.com. E se você estiver no NetShowMe, é só baixar ali o scroll para você conferir quais são as recompensas. E vale dizer que a gente deu aquele ranking, aquela parcial ali. Boa, boa, boa. Porém, teremos uma última música agora, correto? E aí a gente vai dar o ranking final. Tá, e eu quero até lançar uma dúvida aí para a produção, posso? Por favor, por favor. Eu queria saber se a galera que também já depositou as moedas aqui para vir, se também está concorrendo a esse ranking, eu acho, aí. Seguramente? Seguramente. Disse o Lucas ali que sim. Seguramente, seguramente. Então, o negócio está pegando, então. Ou seja... Está bonito esse ranking, então. Está bonito. Está cheio de moedas. E agora é o momento, correto? Essa última faixa, agora, essa última música, é o momento de fazer a sua correria aí e ficar entre os cinco primeiros colocados. É, meu. Obrigado. Obrigado por a gente estar aqui, por dar início a esse novo formato. Eu acho que é o maior sucesso. Adoro as duas plataformas. E... Você que está aí, dá aquela moedinha agora, né, meu? É a saideira. É a saideira. Acabou passar mó rápido. Tocar aqui no show livre é rapidão. Então, a gente conta com vocês, não só hoje nas moedinhas, como nos shows também. Certo? Perfeito. E a gente volta em breve para dar esse ranking final após a última música, beleza? Fechado. Então, vamos de sonho, né, Dakar? Vamos de sonho. É, nós. É, nós. E aí